Voltamos com o nosso Taropacidade, com o nosso Sessão Terapia, hora de bate-papo, né? Hoje eu converso com a psicóloga Carol Bozzi, o nosso tema é sobre o hábito de falar mal dos outros. E claro, muita gente faz isso, né Carol? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, obrigada aí por estar nesse quadro da Sessão Terapia, né? Pra falar de coisas do comportamento humano, né? E sim, o falar mal dos outros é quase que um vício universal, né? A gente sabe que desde os primeiros escritos, desde a Bíblia existem passagens, desde os livros do Sheik, passagens onde as pessoas às vezes falam das outras, comentam em segredo das outras, é quase que um vício universal, um vício moral, né? Por que que esse falar mal do outro satisfaz de alguma forma a pessoa que está falando mal? O que que acontece? Nós seres humanos, muitas vezes, sem nem perceber, a gente tem sempre aquele lado de, muitas vezes, achar que nós somos melhores, né? A necessidade de autoestima que a gente tem, de autossatisfação, aquela necessidade que a gente tem sempre de achar que estamos à frente ou somos insubstituíveis. Quando a gente fala mal de alguém, quando a gente descreve o comportamento que diminui o outro, faz com que eu me sinta melhor, faz com que eu perceba que o outro está passando por uma situação ou está vivendo algo e isso me coloca numa posição acima dele. Mesmo pra gente que, muitas vezes, não tem um padrão de personalidade narcisista, né? Que não há nenhuma patologia envolvida, nós seres humanos normais e tudo, muitas vezes, precisamos se cuidar com esse comportamento, porque lá dentro, sem a gente perceber, muitas vezes, ele causa essa sensação de a gente estar à frente do outro, que é uma necessidade, muitas vezes, de autoestima, de autoimagem que o ser humano tem e é um pouco natural essa necessidade de a gente achar que o mundo, né? Está sempre em volta da gente. E quando a gente fala assim, você viu o que a fulana fez, você já está querendo dizer, eu não faria aquilo, mesmo que você não diga isso, né, Carol? Isso. A gente sempre fala que quando alguém fala do outro, ele também está falando de si, de como ele é. Muitas vezes, aquilo que nos rejeita, aquilo que mais nos choca no outro, é aquilo que é a primeira coisa que a gente vai falar, porque a gente também, ou muitas vezes, tem defeitos parecidos, ou rejeita completamente aquilo. Então, quando eu escolho qual é o assunto que eu vou trazer do outro, eu também estou falando de mim. Pode ter certeza que, no meio daquela fofocazinha que parece ali nada maldosa, você também está sendo observado pelo outro, né? O outro também, muitas vezes, está te vendo como uma pessoa que está falando de alguém, como uma pessoa que faz fofoca, como alguém que não é confiável. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque, ao mesmo tempo que a fofoca, muitas vezes, nos aproxima do outro, porque existe aquela questão da curiosidade, de eu querer saber mais sobre o outro, existe também a fofoca que, muitas vezes, nos afasta do outro, né? Então, por vezes, se o outro pensa como você, isso pode te aproximar de quem está falando, de quem está fazendo a fofoca, mas, muitas vezes, se o outro tem uma visão crítica sobre esse comportamento, ele vai falar, olha, não vou mais me relacionar com aquela pessoa, porque aquela pessoa sai falando de todo mundo. E, daqui a pouco, vai me colocar em confusão. Exato. Agora, a internet, ela turbinou, né? Ela potencializou esse hábito de falar mal do outro, porém, com uma crueldade muito maior, porque você está expondo publicamente aquela pessoa de quem você fala mal. Muito. E mais, né? O outro também, ninguém... Você fica mais desconhecido na internet. Você vai lá, faz uma postagem no Instagram, no meio de um post sobre uma fofoca de um artista, por exemplo, você dá a sua opinião, você expressa e você não aparece, porque você é um daqueles seres que está falando no meio de 20 mil comentários. Então, isso facilita com que a pessoa seja ainda mais maldosa, mais dolorosa, porque ela é alguém que não é reconhecível, entre parênteses, né? Ela não está se expondo ali, porque é alguém no meio de mais um monte de gente falando. Então, isso fortalece o comportamento. Tem algo que eu acho muito legal, que a gente não poderia deixar de falar. As pessoas que... Então, a gente, né? Falando da internet, que a gente vê a vida do artista, a gente vê a vida do cara poderoso, do aquele que é bem-sucedido, daquele que é rico. Essas pessoas que estão acima, no sentido de visualmente todo mundo conhece, e que existem, que têm um poder em volta delas, elas são alvo muito maior de fofoca. Porque é mais satisfatório para o ser humano quando aquele que, a princípio, está além do que eu posso, está além do que eu faço, aquele artista famoso que reúne 100 mil pessoas, aquele que é muito rico, milionário, que viaja de avião o dia inteiro no jardim particular, quando ele está numa situação difícil, eu rebaixo ele, né? Eu me sinto como ele, no sentido de que, olha lá, ele estava acima, mas ele também sofre. E isso torna a fofoca na internet ainda maior, porque muitas vezes a gente vai falar de quem é público, de quem tem esse poder ao redor da pessoa, e essas pessoas são alvo. Quanto mais poderoso, quanto mais sucesso, quanto mais rico, quanto mais feliz o outro aparenta, maior vai ser a fofoca sobre ele. E dá para a gente ver também como as pessoas se comportam em massa. Dá para ver que não há uma consciência, um pensamento muito claro. Porque se o primeiro foi lá no comentário e elogiou, primeiro, segundo, terceiro, vem uma série de comentários positivos. Se alguém foi lá e criticou, vem uma série de comentários negativos. Então, as pessoas, talvez, se estivessem ali sozinhas lendo aquilo, sem ver nenhum outro comentário, teriam um comportamento. Quando ela vê o comportamento da massa, ela vai meio que de boiada, assim, faz parte daquilo. Existe um fenômeno na psicologia, né? Que coloca isso, que é o comportamento de massa. Você ir pelo que todo mundo está falando sem ter a sua capacidade própria de analisar a situação. Mas porque você ouviu um comentário aqui, outro ali, outro ali. E essas pessoas, muitas vezes, que estão expostas na internet com a sua vida pessoal, tornam-se o alvo ainda maior disso. Porque daí, eu percebo que não é tão feliz assim. Ele também sofre, como a minha vida real também sofre. Ele também tem problemas. Olha, ele também foi traído. Olha, ele também perdeu um negócio. Como a nossa vida real, né? Que aquela pessoa, muitas vezes, não é tudo aquilo que a gente olhava. Carol, não está faltando, talvez, um pouco de conteúdo? Se eu não, sei lá, não me ocupo bem com o meu trabalho, ou não estou me empenhando em estudos, ou não tenho uma rede legal de amigos, com conversas interessantes sobre projetos, sobre futuros, sobre viagens, eu vou falar o quê? Da vida alheia. Não está meio vazio. Às vezes, a pessoa que fala mal, ela não é um pouco vazia? Existem alguns estudos que vão falar que quanto mais você fala mal, mais infeliz você é. Que as pessoas mais felizes não falam tanto dos outros. Elas falam mais de si e de com quem elas estão conversando. Quanto mais feliz você é, mais muitas vezes você vai perguntar sobre a vida do outro, você vai falar da sua vida, mas você não vai falar de quem não está presente. Porque você está vivendo coisas para falar sobre a sua realidade. Quando a pessoa está numa situação de muita infelicidade, com uma autoestima muito baixa, ela precisa mais desse olhar para o outro, da destruição do outro, para tentar se reerguer. Então, sim, a resposta para o que você está perguntando é sim. Quanto mais vazio, quanto mais triste a pessoa está, quanto mais infeliz ela está com a vida dela, maior a necessidade de eu olhar para a vida do vizinho. Quando eu estou bem com a minha vida, quando as coisas estão dando certo para mim, a gente tem isso com mais tranquilidade e a gente não precisa olhar tanto o quintal alheio. Carol Boas e Maravilhosa trazendo reflexões para a gente aqui. Vamos parar de falar mal da vida alheia. É feio, vamos nos ocupar com a nossa vida e preencher a nossa vida de bons assuntos, de bons projetos. Carol, obrigada, tá? Mais uma vez. Vamos passar a rede social? Carol Boas e pede-me adicionar lá. Vai ser muito bom ter todos vocês lá interagindo comigo. Até bem.